Olá pessoal, hoje estou aqui para a demonstração de um toca-discos toca-discos da marca Gradiente, marca clássica nacional esse aqui é o RP2 e essa é uma demonstração de venda sim, vou colocar esse equipamento aqui que é considerado o melhor toca-discos feito no Brasil a venda, então nesse vídeo a gente vai testar ele, você vai ver ele funcionando eu vou discriminar aqui todas as funções de equipamento, todos os detalhes de construção desse equipamento e também vou indicar o link para o anúncio dele e também vou indicar aqui alguns vídeos onde esse equipamento já apareceu aqui no canal então se você tem interesse em um dos toca-discos considerados o melhor toca-discos feito nos anos 80 continue aí assistindo o vídeo comigo, vamos lá bom, então é isso, antes de iniciar a demonstração do RP2 vou dar um recado, qual é o recado? nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos equipamentos dos anos 70, dos anos 80, equipamentos clássicos, equipamentos vintage como a gente chama aqui nesse canal a gente faz comparativos, lives com bate-papo, venda de equipamento eu mostro as compras dos equipamentos também curiosidades sobre essa geração, sobre as marcas e tudo mais então se você tem interesse, inscreva-se no canal, ative o sininho e vou pedir para o pessoal que assiste os vídeos, não esquecer de dar o like porque isso ajuda bastante aí aos vídeos, ok? então vamos lá, RP2, toca-discos Bell Drive da Gradiente estou colocando a venda, vamos aqui a demonstração dele então é isso, vamos lá, iniciar aqui a demonstração vou abrir aqui a tampa como eu disse no início, eu vou falar tanto do funcionamento do equipamento como do estado de conservação dele, tá? para quem já conhece, já percebeu alguns detalhes aí então vamos ligar ele, ele começa a girar, né? como é um equipamento Bell Drive, Bell Drive com correia se você não sabe o que é um Bell Drive e um Direct Drive está entrando no mundo do vinil, do toca-discos antigo, vintage, agora vou deixar um vídeo aqui na descrição, vai ser o primeiro ou o segundo, com uma comparação entre Bell Drive e Direct Drive então tá, ele já começou a girar aí, tá? vamos colocar um vinil, óbvio, né? para a gente poder escutar aqui alguma coisa vou levantar aqui a proteção da agulha, no caso dessa minha agulha que eu tenho aqui vou simplesmente deslocar aqui o braço para ele sair ali do berço dele e vou iniciar aqui eu gosto, pessoal, de fazer manualmente então vou baixar aqui o lift mas você pode utilizar com o lift alto aí eu gosto de colocar aqui direto, ó né? ok? então é isso aí, ele já está funcionando mas como eu disse, você pode utilizar aqui também, ó lift hidráulico então você pode vir aqui avançar aqui para a faixa que você quiser abaixar, ele vai abaixar bem suavemente e cair aí no disco na faixa que você quiser eu já tenho a manhã, já prefiro mais fazer manualmente, ok? então isso aí, o áudio dele é isso aí, ó ok? então vamos lá eu não tenho como deixar por muito tempo as músicas tocando por causa dos direitos autorais mas, vou indicar aqui o primeiro vídeo que é justamente esse vinil aí que eu deixei ele tocando direto do início ao fim em um vídeo que eu fiz vou deixar aqui na descrição o link para esse vídeo para você escutar ele reproduzindo esse vinil tanto do início aqui, do início até o final aqui, beleza? então é isso aí vamos às funções do equipamento, tá? é um equipamento bem simples porém bem complexo, digamos assim mas, como eu disse aí também é considerado o toca-discos o melhor toca-discos feito no Brasil então aqui a gente tem até com a Power liga e desliga como você viu lá eu apertando existe um olhinho aqui que te diz quando o toca-discos está acionado um LED vermelho aqui aqui a gente tem o prato, óbvio braço reto e o lift que a gente ergue abaixo o braço somente isso, tá? não tem pitch control não tem automático não tem nada porque, justamente por isso ele é considerado um dos melhores toca-discos aí, ok? para quem acompanha meu canal sabe do que eu acho do automático o que eu acho dessas funções aglomeradas dentro de um toca-discos que às vezes não tem função nenhuma bom, as funções mais básicas as características desse equipamento aqui são que você tem aqui o contrapeso tá? então você tem um contrapeso para poder fazer o balanceamento do que exerce de força em cima da tua agulha, né? porque a agulha aqui está flutuando e você tem que ter uma força em cima dela para ela poder ficar em cima do suco do disco aí e poder seguir aí a linha dela, ok? aqui a gente tem o anti-skating anti-skating nada mais é que você tem que puxar ele de volta vamos dar um exemplo, né? isso é física então você tem aqui a agulha a ponta da agulha em cima de um espiral sim, né? é um espiral o próprio disco vai carregar, né? aqui a agulha para o centro do disco então existe uma força, né? que é física que empurra, né? que puxa, no caso a agulha para o centro e aí o que acontece? quando você tem essa força essa força pode fazer com que a tua agulha trabalhe de lado, né? não forçando um dos lados e aqui você tem um anti-skating que justamente traz ela de volta para ela ficar forçando para esse lado para compensar, digamos assim a força que o espiral exerce aqui na ponta da agulha, tá? então, anti-skating aqui como eu já mostrei para você o lift, tá? aqui a cápsula e a agulha o power liga-desliga cabos RCA's ele tem o cabo RCA que sai dele lá o cabo de força também é o cabo que sai dele lá e basicamente é isso, tá? vamos às características desse equipamento como eu disse, ele é bell drive bell drive correia então ele tem aqui uma correia onde ele tem um motor aqui na lateral que vai fazer a tração do disco outra característica braço reto então é uma tendência a ser feito equipamentos com braço reto isso aí, existe uma discussão muito longa braço reto, braço em S, braço em J na teoria, digamos assim qual que é a vantagem do braço reto, né? braço reto menos massa, né? menos massa para o rastro da agulha para o centro aí, ok? um braço S tem mais massa mas também existem algumas como eu disse como eu disse, existem pessoas que gostam mais do braço reto, tem gente que gosta mais do braço S por quê? porque o braço S tem um ângulo onde você consegue fazer com que a agulha fique mais paralela aqui, né? aonde ela corre isso aí são várias discussões mas esse equipamento aqui ele tem braço reto e uma das maiores características desse equipamento aqui além do motor ser um motor específico de alta tração e tudo mais uma característica interessante a correia, óbvio por que correia? é uma função desse equipamento mas por que o pessoal gosta da correia? porque a correia não transmite nenhum tipo de na verdade ela absorve, né? então qualquer vibração que você tenha no motor você tendo uma correia aqui, ok? essa vibração do motor ela é eliminada praticamente pela correia, tá? então essa correia ela absorve essa vibração esse ruído, alguma coisa do motor e não transmite para o prato por isso que tem pessoas que gostam da correia qual o contrário de um direct drive? que você tem o eixo aqui onde o motor está ligado ao eixo então qualquer tipo de vibração qualquer coisa assim essa vibração é transmitida para o prato e obviamente a cápsula e a agulha recebe essa vibração e pode sim gerar lá pode fazer com que o áudio seja perturbado digamos assim com essa vibração então a correia tem essa vantagem outra característica desse equipamento é justamente o prato flutuante eu vou ligar aqui, ó então você pode ver que ele tem um sistema eu vou ter que desligar ele ele vai parar bem lentamente porque ele é com o correio então aqui, ó e acontece pode ver que o prato é flutuante o que que mexe aqui? mexe o prato e mexe o braço lá tá vendo? o centro do braço lá então tanto o prato como o braço eles estão interligados aqui fisicamente, ok? mas você percebe que se eu bater aqui, ó isso aqui não mexe se eu mexer aqui a base não mexe tá? mas isso é uma coisa legal porque qualquer tipo de vibração que você tenha na tua base no teu gabinete ele não vai transmitir para o prato porque o prato está flutuante aqui, ó então o prato e o braço estão juntos numa proteção isolada digamos assim de qualquer tipo de vibração que você tenha porque aqui eu tenho uma mesa de madeira um gabinete de madeira e aí tem as caixas acústicas aqui do lado qualquer coisa que se eu bater aqui na madeira pode transmitir alguma vibração para o prato quando você tem um prato braço tudo fixo no mesmo gabinete aqui não então aqui você tem um prato flutuante e aí o maior detalhe desse equipamento aqui é justamente o eixo porque sim você tem lá a correia que vai tracionar o teu prato e óbvio que esse prato ele está sentado ele está como é que posso dizer apoiado a um eixo que ele tem que estar seguro e girar e aí a característica desse equipamento é justamente essa peça aqui que é uma exclusividade desse toca discos desse modelo de toca discos onde lá na teoria dizia que você exerce o menos a menor digamos assim influência possível no teu eixo aqui onde o prato está sentado com esse sistema aqui isso é uma característica desse equipamento eu indico eu aconselho para quem quer comprar um equipamento desse se especializar digamos assim nesse equipamento e pesquisar sobre isso outra característica é os os pés por quê? porque como você tem aqui ó esse prato ele está flutuante provavelmente ele está num nível e o gabinete está separado você tem que acertar o nível do gabinete também então você tem aqui três pés dois frontais e um traseiro que você tem que acertar o gabinete por quê? porque senão você acaba fazendo com que o gabinete fique torto e o prato fique reto porque ele está aí num nível correto flutuante e acabe pegando aqui o prato no gabinete e o gabinete fique meio torto então você tem regulagens de pé para nivelar também a base do toca-discos beleza? então são características como eu disse eu indico esse tipo de equipamento é específico para quem conhece ele sabe não é uma como um vídeo numa foto que eu postei numa rede social ah uma vitrolinha cara isso aqui está muito muito longe de ser uma vitrolinha ok? isso aqui simplesmente é o melhor toca-discos feito no Brasil óbvio tem controvérsas e tudo mais vai ser uma discussão muito grande mas sim é considerado o melhor toca-discos feito no Brasil pelas características que eu já mencionei aqui ok? então basicamente é isso eu indico para quem tem interesse você não conhece o equipamento procure conhecer que você vai entender todos os detalhes dele bom é isso aí vamos ao estado de conservação dele bom é um equipamento em muito bom estado de conservação aqui você percebe que ele tem essa característica do prato cinza e o braço preto mas existe também a versão com o braço da mesma cor do prato existem duas versões de gabinete esse aqui que é a madeira natural e existe também o cinza que é justamente casar com o rack do equipamento que ele vinha lá então esse aqui na verdade é a versão madeira natural você tem aqui o gradiente escrito aqui você tem o modelo RP2 você tem aqui essa peça que você consegue tirar para poder mexer aqui na na correia vou tirar aqui o braço vou encaixar ele aqui vou mostrar um detalhe aqui desse equipamento você tem um borrachão espesso que era uma outra característica dos equipamentos da linha Exotec esse borrachão bem espesso para que? para que quando você põe aqui como se tem uma correia que ela traciona legal forte quando você põe aqui isso aqui fica muito centrado não fica bambu então olha aqui quando ele põe esse borrachão pesado em cima ele fica centrado e aí você tem um feltro que é justamente para que? para que você consiga colocar o feltro é antes do borrachão o borrachão lá em cima para que justamente o borrachão não fique grudado aqui ou por causa da borracha alguma coisa acabe grudando no prato tem esse feltro de proteção do prato aqui que é interessante e é bonito também então isso é o que acompanha o equipamento aqui a gente tem um detalhe de vida desse equipamento aqui que é o que? esse equipamento quando era oferecido lá na época ele vinha com um sistema de cápsula moving coil que é diferente desse tipo de sistema magnético só que infelizmente esse tipo de cápsula hoje você não encontra mais facilmente agulhas de reposição então como eu disse num vídeo aí cúpula do trovão que eu fiz uma diferenciação entre esse equipamento e um outro igual a ele vou deixar aqui na descrição assista lá para você ver as diferenças os detalhes então você não não consegue reposição desse tipo de cápsula aí é óbvio o pessoal substitui aqui a gente tem uma cápsula mais simples do que óbvio do que vinha com o equipamento mas que você tem uma reposição de agulha melhor você consegue encontrar vários tipos de agulha para essa cápsula óbvio se você quiser extrair o melhor do disco um pouco uma qualidade um pouco melhor se você quiser adquirir uma cápsula de agulha melhor você pode pôr aqui mas sempre se atente a reposição da agulha ok que é justamente o problema da cápsula aqui do conjunto da cabeça original beleza que mais e aí vamos continuar no estado de conservação pés em excelente estado prato em excelente estado a gente tem o feltro original como já mostrei borrachão original todos os parafusos aqui são originais do braço e da tampinha aqui a serigrafia aqui do RP2 perfeita cabo de RCA que era um cabo exclusivo da época também original cabo de força original dobradiças originais em excelente estado nada de dobradiça que fica caindo você pode erguer ela aqui opa aqui não um pouco mais alto e até em cima aqui ela vai ficar normalmente mas como você já deve ter percebido inclusive lá no cúpulo do trovão eu mostro isso veja lá o acrílico foi substituído então esse acrílico aqui é uma réplica que o pessoal oferece hoje então foi substituído do acrílico original ele tem algumas diferenças assista o cúpulo do trovão tem algumas diferenças do original mas você percebe que ele é um acrílico novo então ele está bem translúcido e tudo mais um equipamento desse com mais de 30 e poucos anos normalmente o acrílico está bem judiado e aqui não aqui o acrílico é zero é novo é réplica ok? isso eu gosto de enfatizar bem aí quando eu ofereço o equipamento mas tudo o resto do equipamento é original ah, outra coisa que foi substituído também aqui a gente tem uns cabos que são específicos desse toca disso os cabos que ligam a cápsula magnética ao braço também tem um cabo específico foi substituído por cabos modernos porque os cabos originais apesar de ser de boa qualidade e ter lá a sua função mas infelizmente com o tempo eles acabam se deteriorando e infelizmente tem que fazer a substituição não tem como então é isso eu acho que eu falei tudo dele deixa eu colocar aqui o vinil de novo vamos tentar escutar alguma coisa eu não sei se tem direitos autorais aqui o nosso Lee Jackson mas eu acredito que sim então vamos ligar aqui olha ele gira lentamente eu também fiz um outro vídeo onde as pessoas se confundiam e acabavam comprando esse tipo de toca-disc para usar como DJ isso aqui não serve para DJ assista lá vou deixar aqui na descrição é o segundo vídeo que eu vou deixar vamos lá os dois lados quer escutar isso por um pouco de mais tempo completa essa música assista o vídeo que eu deixei lá a outra característica aqui é que esse instrumento como eu disse ele não tem nenhum tipo de sistema automático então início manual e no final ele também não tem nem nada 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 você não tem nada preso ao braço aqui nenhum tipo de engrenagem nada então a hora que ele chega no final ele vai continuar aí então se você esquecer por um acaso o toca-discos acionado aqui ele vai ficar aqui comendo a agulha no selo por quê? porque ele não tem não desliga não ergue braço não faz nada ele é totalmente mecânico beleza? deixa eu ver se eu volto aqui para a gente poder escutar mais um pouco enquanto eu lembro de alguma coisa que eu preciso falar então é isso aí esse é o RP2 toca-discos top da gradiente que eu estou colocando à venda o link para o anúncio vai estar aqui na descrição lá no link você vai verificar fotos do equipamento valor do equipamento valor do frete para a sua região aqui mais e uma leve descrição como eu disse a maior parte da descrição tanto de funcionamento como de conservação é o que eu falei aqui no vídeo se você ficou com alguma dúvida com relação a alguma coisa com relação ao equipamento tanto ao funcionamento e a conservação me pergunte aí que eu vou ser bem honesto em te falar então é isso os vídeos que eu vou deixar aqui na descrição assistam lá todos os referentes a esse equipamento e aos detalhes que eu mencionei o link vai estar na descrição então esse é o RP2 que eu estou colocando à venda tem interesse link na descrição me chama aí qualquer coisa vamos lá vamos escutar mais um pouco qualquer dúvida qualquer coisa que você queira entender sobre o equipamento me chama aí a gente pode conversar RP2 que eu estou colocando à venda é isso aí valeu